A Ariane está acompanhando um outro assunto de um homem que foi preso por recetar carga roubada. Era carga de que, Ariane? Uma outra operação, viu, Oloares? Essa é a Operação Chalibs, que é o aço em latim, né? Esse nome, por quê? O principal alvo dessa investigação, nessa fase dessa investigação, é o braço direito do dono de uma grande empresa que vende aço e ferro no atacado. Ou seja, gente grande aí sendo investigada pela polícia. Vamos entender melhor também com o delegado aqui, Diogo. Essa operação já é uma outra apreensão, né? E também outra fase, porque ela já começou já tem um tempinho. Explica pra gente. Essa outra operação combateu uma organização criminosa especializada no roubo e furto de cargas de aço. A Operação Chalibs e essa organização já tinha sido combatida ano passado. Tinha deflagrado a operação. Hoje, nós conseguimos prender um dos integrantes, o braço direito dessa organização criminosa. O agenciador, que trabalhava justamente com os caminhoneiros. Eles falsificavam cargas, diziam que tinha sido roubadas e revendiam essas cargas aqui em Goiânia. Na verdade, então, nesses casos, o motorista está envolvido no crime, no roubo, né? Que, na verdade, é um falso roubo. Explica pra gente como que é na prática. Exatamente. 90% dos casos, os motoristas têm envolvimento, sim. Eles agenciavam esses motoristas, eles paravam em uma delegacia, faziam uma ocorrência falsa de roubo e passavam essas cargas pra essas empresas aqui de Goiânia, que são pessoas que moram em condomínios de luxo, ostentam a vida luxuosa com carros de luxo, e eles revendiam essas cargas. Ou seja, revende a carga roubada ali, às vezes, até pelo mesmo preço do mercado, né? Mas ganhando muito dinheiro em cima disso. E como que eles estavam fazendo pra poder lavar esse dinheiro? Aí, esse dinheiro eles lavavam, comprava imóveis, casas de luxo, carros, ostentava em viagem, passageiro. Muitos deles têm rede social ativa, ostentando uma vida luxuosa. Inclusive, a gente vai liberar a imagem deles também pra vocês também. E quem é a vítima nesse esquema? A vítima, nesse caso, são as empresas que entregam essas cargas, né? Elas entregam essas cargas pro motorista, na verdade, elas entregam-se pro próprio ladrão da carga, que realmente faz uma ocorrência falsa e revende essas cargas aqui em Goiânia. E quais são os próximos passos agora? Os próximos passos, a gente continua com novas investigações, tem dois integrantes foragidos e nós vamos desencadear outras operações pra pegar também outros empresários que também comercializam cargas de aço roubada aqui na região de Goiânia. E desses foragidos aí, a gente espera, então, as imagens dele pra poder contribuir, né? Porque a gente tá aqui, Luares, como imprensa, né? Mostrando pra população o que que tá acontecendo, mas também servindo de apoio aí pro polícia. Isso que a gente coloca a cara desse povo na televisão pra ver se consegue ter mais denúncias. Luares, você tinha uma pergunta pra poder falar. Inclusive, a gente tá mostrando a foto aqui, Ariane, olha aí, é um dos procurados aí, Manuel Antônio Vieira, eu uso o nome falso, de Marcos de Suassuna, né? Esse aí está sendo procurado nessa operação da polícia. A imagem está aparecendo aí no seu vídeo. Caso você tenha alguma pista sobre o paradeiro dele, pode ligar para 197, que é o Disque Denúncia da Polícia Civil. Agora, um detalhe que me chamou a atenção, Ariane, tanto no caso da apreensão de agrotóxicos, quanto nessa de aço, né? Ou seja, empresas grandes, empresas constituídas, comprando mercadorias roubadas, né? Empresas grandes, nos dois casos que a gente mostrou aqui, né? Delegado, empresas grandes e comprando mercadoria roubada. Desse jeito fica fácil, cresceu, entre aspas, né? Com certeza, é um prejuízo de aproximadamente 20 milhões de reais em cargas de aço. Essas empresas ficavam ali próximas ao Condomínio Madri, ali naquela região. É uma região estratégica, ali tem muitas obras, construção de imóveis de luxo ali naquela região. E é uma região também estratégica para poder entregar, pegar aço e levar para outros estados, né? Exatamente. Olha aí, o outro... Olha, Pablo Lima... Esse é conhecido nas redes sociais, Zeca. Esse aí, ó, Pablo Lima Estrela, acusado aí, ó, de receptação de cargas, estelionato, organização criminosa e lavagem de capitais. Olha aí, ele é famoso nas redes sociais, esse rapaz aí, ó. Também está sendo procurado, Pablo Lima Estrela, um dos foragidos aí, está sendo procurado pela polícia, também por envolvimento nessa lavagem de capitais, receptação de cargas, estelionato. Meu amigo, quando você vê a pessoa ostentando demais, quando você vê a pessoa ostentando demais, você pode ficar esperto. Agora, Ariane, no total aí, quantas pessoas foram presas e quantas estão sendo procuradas nesse caso do roubo de aço? No caso do roubo de aço, quantas pessoas presas e quantas estão sendo procuradas? Já são três presos e tem mais dois foragidos. E ainda tem a investigação que continua, né? A investigação ainda não acabou, nós estamos levantando de outros empresários, falsos empresários, que comercializam carga roubada aqui em Goiânia. Ou seja, mais gente pode ser presa. Pois é, Ariane, inclusive, olhando aqui na rede social do Pablo Estrela, a gente olha só, ostentando mesmo. Ostentação pura. E ele se identifica como Relações Públicas, Social Network, né? E está aqui, gente. Olha aí, nas redes sociais, o camarada ostentante. Se você sabe onde está, o Pablo Lima Estrela, ou então aquela outra pessoa que a gente mostrou agora, a foto, é só você ligar para o 197, que é o Disque Denúncia da Polícia Civil, e passar informações sobre o paradeiro dele aí. Obrigado, Ariane. Parabéns à polícia. Ou seja, não existe crime perfeito. Uma hora a casa cai. Uma hora a casa cai. Obrigado, Ariane.